Abertura Segundo o marido de mim, não sou eu para morrer, e posso afirmá-lo aqui, quando é que eu trouxe as duas, aquilo que eu faço a ver, não sou eu. Segundo o marido de mim, segundo o marido de mim, nós temos o marido de cima. Segundo o marido de mim, segundo o marido de mim, não sou eu. Segundo o marido de mim, segundo o marido de mim, não sou eu. Segundo o marido de mim, segundo o marido de mim, não sou eu. Meus amigos sem demora, meus amigos sem demora, isto foi tudo a brincar, me encantava mais tempo, me encantava sem parar. Mas aqui eu sigo a paz, nem tenho que confiar, me abraço e vou deixar, porque eu já matei minha sede, não sou a terra do pescador, vou atirar a minha deda, desde já vou te obrigar, há um pouco a tua vida. Nós somos um cigavada, nós somos um cigavada, e é contra a diversão, é terra dos seus namorados, é verdade, pois então, nós podemos a nossa terra, se eu vejo o que você é. Música Música